Olá! Seja bem-vindo a um novo vídeo aqui no canal Gamioteca e hoje vamos de Redfall, vamos continuar o nosso vídeo e esse game bacana aqui lançado no Game Pass e a gente conseguiu fazer a cobertura, ou seja, fazer um vídeo mostrando como é o game com o Ray Tracing, com as tecnologias atuais no lançamento oficial e no Game Pass. Então, bora continuar essa aventura aqui, uma cidade repleta de vampiros, a gente jogando com a nossa personagem Layla. Ah, e antes disso, não se esqueça, taca-lhe o dedo aqui no se inscreve, deixa teu like, se tu é novo no canal, se inscreve e compartilha. E dessa forma, cada vez que o canal cresce mais, mais conteúdo a gente traz para vocês, mais qualidade e tudo de graça. E todos os dias, às 11 horas da manhã, você vai ter vídeo novo, sem descanso, feriado, fim de semana, todos os dias, vídeo exclusivo, novo para você. Então, bora lá! No vídeo anterior, a gente conseguiu criar o nosso refúgio, a gente tinha uma galera aqui escondida no local dos bombeiros, e aí o pessoal criou como se fosse um quartel general aqui, né? Então, agora a gente vai poder usar esse cantinho. Acho que esse é o meu lar agora. Eu devia tentar conhecer umas pessoas daqui. Ó, então a gente salvou a galera, a galera que está fazendo ajustes para poder se proteger dos vampiros, porque está um caos. A cidade está tomada por vampiros, as pessoas estão tentando sobreviver, e a cidade está isolada. Então, se você está meio por fora da história de Redfall, vê o primeiro vídeo aí que você vai gostar. É bem bacana a história. Então, a gente vai poder falar com as pessoas agora aqui, ó. É, isso nunca é papo. Uma coisa que é bacana no game, que você já sentiu aqui no início, que o game é dublado. Olha que legal! Deram uma geral aqui no ambiente. Pô, e ela está grávida aqui, hein? Olha, eu preciso, eu preciso sair dessa ilha aqui, sabe? Como fugir dessa ilha? Olha a quantidade de munição, cara. A gente tem que se mandar daqui. Ah, Joe, eu entendi que você quer se mandar daqui, mas eu também quero me mandar daqui. Então, a gente está no quartel general aqui. Vamos falar com a galera um pouco aqui, para a gente conhecer com quem a gente está vivendo agora aqui. São as pessoas que estão lutando para sobreviver. Um, dois... Ah, não quer papo comigo? Ó, e... Eva Crescente. Oi, tudo bem? Tudo bem, ei, não tem diálogo. Precisaremos de mais agasalhos em breve. Vai ver que... Você é o cara que vai trazer mantimento para vocês, já senti na pele. Hum... Tem alguém já cuidando do racionamento da alimentação, ó. Então a galera está se preparando bem. Quando a gente chegou aqui no corpo de bombeiro, isso aqui estava detonado. Agora o ambiente já está mais legal, o pessoal se organizou, ó. Ó, a arma e... A arma da Ana e do... Aqui a proteção da porta. Ó, as portas estão fechadas. Ó, não tem ninguém afim de papo comigo, ó. Economizou nos diálogos aqui ou é impressão minha? Ó, tem uma mini enfermaria agora aqui, ó. Olha que legal. Senhorita Alison, fico feliz em te ver. Doutor Hunt? Ai, Deus, que bom que você está bem. Nem imagino o que teria acontecido se não tivesse aparecido. Estou cuidando de todos por aqui. Doentes, feridos e todos os demais. Se precisar de suprimentos médicos, falem comigo. Mas pegue apenas o necessário. Tem pessoas aqui precisando de ajuda tanto quanto você. Bom, então a gente vai dar uma olhada nos suprimentos médicos, ó. Então aqui a gente pode... Que situação estranha. Então na verdade a gente pode comprar aqui, né. Então, alguns dos aliados eles vão ter... Estoque para vender. Então aqui vai ser um lugar onde a gente vai comprar... A gente vai comprar... Coisas para encher vida, armas e tal. Então vamos falar com a galera o que ele está pedindo na ordem. Agora a gente tem que falar com a Eva. Com a Eva? Cadê a Eva? A Eva estava aqui, se eu não me engano. Aqui. Você deve ser a Leia. Sinto muito ter se envolvido nisso. A gente acabou se enrolando, né? Sou a reverenda Eva. Prazer em conhecê-los. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias. Estávamos no abrigo para o sem-teto antes, mas... Enfim. Sou eu que organizo as coisas por aqui. Buscas por provisões, recolhimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é seu. Ó. Vamos dar uma olhada nos achados e perdidos. Gostei dessa parte aí. A gente vai superar essa merda. Gostei da Eva. Com a sinalidade forte. Está cuidando da galera. Não vou fazer o poderão pra ninguém. Não morram. E prática, pelo que eu vi também. Se alguém morrer, que se rale. Não vai ter funeral. Gostei dessa. Aí, cadê o baú? Baú, baú. Foi no lugar errado. Eu acredito. Sala de planejamento de missões. Legal. Usaram as mesas de bilhar pra fazer o planejamento das missões. Vamos achar o baú. O baú está pra cá. Iva? Iva? Cadê o baú Iva? Cadê o baú Iva? Ah, está aqui perto dela. Pô, estava no lado. Ô, tonto. Achados e perdidos. Ó. Só que essas achadas e perdidos é enganação, hein? Eu preciso de dinheiro pra pegar essas achadas e perdidos, hein? É enganação, hein? Bom, então agora vamos falar com a Ana. Cadê a Ana? Ah, aqui na loja de armas. O papo vai ser interessante. Leila, prazer te conhecer. Olha, gostei. Essa estaca é cortesia, mas... As armas você vai ter que merecer. Não sente, não. É, eu não sinto. Enfim, prazer em te conhecer. Tchauzinho. Bom, então... Vamos dar uma olhada no arsenal perto da Ana. Cadê o arsenal perto da Ana? Oi, Ana. Tudo bem? Cadê teu arsenal? Tô vendo o arsenal aqui, mas onde é que... Aqui. Eita. Olha. Avoio. Não tem armas boas aqui, hein? O jogo não tá afim de papo. Ele tá ali cuidando da esposa dele com uma... Doze na mão. Então... Vamos lá. A gente tem que usar... A sala de planejamento de missões. Bom, então a gente fez a missão 1. Qual é a missão 2 agora? Dois coelhos com uma caja dada disponível. As pessoas abrigadas no posto de bombeiro de Redfall precisam de provisões pra sobreviver. Armas, munições, remédios. Tudo que ajude. As lojas no centro devem ter esse tipo de coisa, mas fique de olho aberto para outras oportunidades. Então, iniciei a primeira missão. Então, o game vai ser... É um mundo aberto. E a gente vai vir aqui, pelo que eu entendi, catar as missões. Tá. Vou listar uns fatos. Um. Meu nome é Leila Ellison. Legal. Dois. Redfall tá cheia de monstros sanguessugas. E três. Eu tenho uns poderes estranhos. Talvez eu devesse ter dito isso primeiro. Fora isso, tem coisas das quais eu não tenho certeza. Essa cidade tava de boa, tipo, uma semana atrás. Eu tava fazendo meu mestrado. Tudo parecia normal. Fora as pessoas desaparecidas. E os símbolos estranhos por todo lado. E como ninguém mais saía à noite. Tá, devia ter notado algo antes. Tá meio óbvio, né? Alguns de nós tentaram escapar da balsa. Mas esses monstros estragaram o sol e drenaram a água. Caramba. Coisa bem normal de fazer, né? Agora tamo preso aqui. Ninguém tá vindo nos ajudar. Ninguém vai nos dizer o que fazer. O povo daqui precisa de provisões. É só um bate-volta no centro pra pegar umas coisas. Vai ser fácil. Não vai. Ou seja, colete provisões para o posto de bombeiros. Beleza, então. Temos a nossa primeira missão aí pra gente atuar. Então, bora lá. Então é legal que a gente vai ajudar as pessoas a sobreviverem a esse mundo louco de vampiros aqui. Eu gostei desse... Desse coisa aqui de bombeiro aqui. Beleza, vamos sair. O guarda saiu aqui da volta. Bora lá, então. Eita. Caramba. Mas que porra. Meu Deus, alguém pode ter sobrevivido. Vamos lá, Mário. Você como uma criança me chama. Preciso de você aqui. E você precisa de mim pra melhorar. Eu o levei do céu à terra. Eu sou... O... O... Nefasto. É... Que porra foi essa? O Nefasto? Parece coisa de filme de terror. Mas... Eu acho que a gente tá dentro de um mesmo. Bom, então vamos escolher o caminho, ó. Então... Então a gente pode escolher o nosso caminho. Vamos ver aqui como é que é. Ó. Tem dois helicópteros, ó. Tem que pegar um carro? Não, dá. Ah, isso é uma beleza. Desce pra pegar um carro, hein. Vamos ver aqui. Não, tô indo para o lado errado. Então a cidade aqui, olha que diferença, ó. A cidade tá... A cidade tá com umas ondas lá, ó. Que bloqueiam as pessoas saírem dos lugares. A gente achei ali, ó. Ah, curtiu o meu poder? Aí, mandamos bem, vamos pegar todas as tralhas possíveis, estamos me mandando bem, vamos ver como é que a gente está no mapa aqui, estamos chegando perto, também podia pegar um triciclo, um negócio desse né, não, ah, queria dirigir, qual é, podia dar uma volta aqui de carro né, ok, não dá, não dá, mas a ambientação do game está aqui demais, está muito legal, ah, não tem gazoa para entrar nas casas, que pena, não dá para entrar aqui, não, ah, ah, tem gente aqui, toma, toma seu lazarento, acabou a mesa estaca também né, tem muita coisa que está para interagir no cenário, que ele pode ser usado para explodir também, tem isso, isso é legal, ó, pena que não dá para montar no triciclo, isso aí eu achei bobagem, devia dar para montar, olha ali a galera, tem eu, está te irritando, então toma, te irritar com isso aqui, aí escuta, seria ótimo se você nos ajudasse a montar uns refúgios enquanto estiver lá fora, quanto mais abrigos as pessoas tiverem, melhor, eles também serviriam de base para tomarmos nossos bairros de volta desses monstros e suas Seitas malditas. Meus amigos já começaram esse trabalho em alguns lugares, mas como podem imaginar, não é muito seguro ainda. Se vir algum desses lugares, só ligue a energia e nos avise por rádio. Logs e a Traana, dessas coisas pra alguém me pegar. Aí, legal. A gente conseguiu achar um lugar que tem bastante coisa. Preciso de uma ajuda! Tem gente aqui? Ai, meu Deus. Ah, caramba! Estava escondida ali. Vem cá. Vai, porqueira. Pode ir daí, guri. Ah! Bom, estamos de novo então. A gente morreu lá. E olha que legal, eu não tinha reparado que eu tinha essa arma aqui. Olha que legal, estilosa. Não sei se eu peguei, eu já estava com ela antes. Mas vamos lá, a gente vai ter que ir no lugar do helicóptero. Caramba! Caramba! Ai, droga. Tinha que ter achado um vampiro. Caramba! Ai, tô me atinando em metralhadora. Caramba! Caramba! Eita, tô morrendo. Sai daí! Ha, ha, ha. Oh! Agora, agora, agora... Eu posso fazer isso para sempre. Machinox, vida! Foda-se você, foda-se isso, foda-se tudo! Ai, caramba! A me encanta, vai ser bomba! Estão tentando salvar o quê? Bom, saindo por aqui, a gente pegou um lança-estaca. Bacana, né? Vai para lá, seus! Coisa ruim! Vou virar os dois do céu! Ó, um foi! Bom que... Ai, droga! Tem que esperar cargar na rolidade! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Legal! Caramba! Três vampiros aqui numa... Numa correria aqui, hein! Um marco histórico, tendências pela cidade toda! Refeição ângulo! Vai para lá! Vai para lá! Bom que o ataque especial da Layla, esse guarda-chuva, ele queima os vampiros! Não precisa usar só a estaca! Isso é bom! Cara, olha isso aqui só! O game... Eu estou vendo a galera detonar esse game reclamando e tal, mas... Eu, particularmente, estou achando muito legal! Vamos lá! Ó, tem um marco histórico aqui! Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui! Eee! Adicionamos ao mapa! Será que é fast travel? Será que é viagem rápida? Clube gastronômico! Olha só! Então aqui está bloqueado... Como é que a gente vai chegar lá? Eita! Chegamos no clube gastronômico aqui! Vamos fazer que nem Skyrim! Pega tudo! Olha que ambientação bacana, cara! Olha que lugar! Esse lugar! Ixi! Prost lugar! Vamos focar na missão aqui! Senão a gente vai estar dispersado procurando coisas no mapa e não vamos... Cara, o mapa é muito grande! Olha que legal isso aqui! Ah é! Que era um rio isso aqui! A água foi toda drenada! Que coisa vermelha é essa? Isso não parece saudável! Saudável! Acho que é melhor não tocar! É! Ó! Achamos uma passagem por aqui por baixo! Será que vai lá? Claro que é uma caverna apavorante! Como é que não ia ser? Não! 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 Posso que ele dê a chance de usar as habilidades, senão... Tá bem na hora, seu filho da mãe! Oh, mas taca na cabeça, seu xoxolento! Vem cá! Que ambientação é essa? Bom, então a gente encontrou um item aí que não dá para a gente fazer ainda essa parte. Olha só! Então a gente tem que fazer a volta lá em cima. Depois de fazer uma volta do caramba, a gente conseguiu chegar aqui finalmente, ó. Tem uma árvore caída aqui, ó. A gente consegue atravessar bem aqui nessa parte do mapa, ó. Então, para a gente chegar no helicóptero. Oi! Ah, tinha que ter uma galera aqui, hein. E aí vocês? Lá, 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 lá. E aí vai uma surpresa! E aí vai uma surpresa! E aí vai uma surpresa! Agora, é legal! Essa arma é boa, hein! Não conseguimos voltar Ó, estamos aqui no tronco de novo Tem uma galera aqui, vamos Vamos voltar nessa galera aqui Caramba, olha o estátua do helicóptero A gente pegou bastante coisa aqui Tem algum item diferente aqui Tia, me desculpa Mecha de caixinha estéreos Desculpa ter te arrastado para tudo isso Não foi minha intenção Me desculpa É como se fosse eco de memória das pessoas Pronto, foi tu que me matou, né Ô danado Ali Vem cá Ah, vai pra lá Eu estava de sniper me acertando Dá teu sniper Ah, meu fuzido de assalto eu não pego Ah, não Tem um lance de suprimentos Ó, cheguei no helicóptero O que tem que fazer no helicóptero? Não faço ideia Local do incidente Ali Tem um monte de coisa espalhada aqui Pegamos armas também É aqui que a gente vai ter que vir Ah, essa coisa funciona? Aqui é a Shero Na escuta Estamos chegando no segundo helicóptero Sem sinal de vida Acho que nenhum soldado da mão Eder sobreviveu E você? Ainda estou atrás das provisões que deixaram Eu acho melhor não usarmos esses rádios por muito tempo Porque... E se eles estiverem ouvindo? E se mandarem mais soldados? Sabe quem está ouvindo? O nefasto Ele derrubou aqueles helicópteros só pra gente Então não sai daí sem pegar essas caixas de provisões Bom, então... Já viu o que sobrou pra nós, né? A gente vai ter que pegar as caixas de provisões aqui Praticamente já pegou tudo Mas agora a gente já pegou um helicóptero Agora a gente tem que ir no outro lá, ó E é legal que no mapa a gente pode botar marcador agora, ó Então... Ele fica no mapa indicando a localização Como é um mundo aberto, é fácil de te perder Então isso ajuda bastante Mas galera... Vamos ficando por aqui Hoje a gente já se divertiu bastante Conseguimos fazer algumas coisas Morrer bastante também Mas no próximo vídeo aqui no canal A gente vai dar uma melhorada E conseguimos evoluir mais em Redfall Então não se esqueça de deixar seu like Se inscrever aí E logo mais vídeos pra você De uma forma gratuita Até o próximo vídeo Tchau Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gainoteca Te vejo por lá Um tchau da Luna Tchau Tchau Tchau